Estou aqui no Family, na região do Morada do Sol. Acesso também pela Avenida André Araújo, próximo aqui da Rede Amazônica, Tribunal de Justiça. O apartamento aqui são com três dormitórios, 76 metros quadrados. Você que está procurando imóveis novos na região aqui do Aleixo, próximo do Tribunal de Justiça, entre em contato conosco. Eu vou subir o vídeo total da unidade, explicando a parte da sala, da cozinha e dos dormitórios. Exatamente essa unidade tem uma vaga coberta. Nós temos vagas descobertas e vagas cobertas. São 76 metros quadrados. Essa unidade tem a visão ali das torres do Morada do Sol, piscina. Estamos na parte da sala. A cozinha é aberta. A área de serviço ali do lado. Aí nós temos o banheiro social. Temos um dormitório padrão. Aqui seria o segundo dormitório. Totalizando aí três quartos com essa suíte. A visão da suíte. E o banheiro na suíte. Legenda Adriana Zanotto